E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MC Se você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá reagir às batalhas rapaziada Sabe que agora você que treme Não venha falar para o favelado na cara dele que ele é da Supreme Eu nunca fui, vou te mostrar, sabe por que eu tô na tela Semana passada eu já te falei, eu pra da supremacia da favela Só que a verdade dói E hoje ele tá fazendo dupla com quem chamou de boy Seu hipócrita, cê não faz rima poesia Era o brabão da norte, hoje é pura hipocrisia Aê parceiro, eu não falei que ele era boy, eu falei que eu não era e era favelado Se você tá duvidando, cê puxa o vídeo e vai lá assistir o Prado Tá falando até demais, você vai ficar pra trás Porque você tá de touca Cê é sujeito homem e eu também sou Então não vem com a palavra na minha boca Bravo demais, mano, muito bravo, batalha em cena E mais em 3, 2, 1 Eu vim de outro mundo Porque eu sou mais inteligente O nome é submundo E ele eu conheço frequente Na verdade eu vim do inferno Dele eu sou sobrevivente Não é palavra na boca, eu boto ideia na sua mente Mas já tem ideia lá Então cê pode vir que nada você vai arrumar Você é do inferno Eu vim te gasopar A rima do Prado é sua passagem Paga pra lá Só que você não traz trabaça Foda-se o inferno Pois nele eu vou de graça Você não tá entendendo Eu já acabo Porque eu sou tipo Marcos Palmeiro Homem desafiou o diabo Cê tá certo, parça Mas o Prado te arregaça Nós não tá na praça Cê tá certo em uma fita E você até falou que o inferno é de graça Sabe por que que você é comum? E você apanhou nos ususum? O inferno são as ruas de São Paulo Paraíso e a mente de cada um Mata esse cara no track Com uma tarefa tão simples assim Fim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Você tá vendo que Agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Cê pode tentar Vem cá, tô vendo inteligente Traz a chave, eu aluguei No apartamento Na sua mente Assim Tu tá vendo, mano? Que agora eu tô brincando Tô cantando tipo o meu que Pega o microfone e cê tá foda Quero ver fazer o melhor No passo a passo Cê falou Que matar o Prado era tarefa fácil Foi o erro de quem te contatou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que por um encenário que é burro Que não consegue morrer Sem maldade E você já vai perder Sem maldade Tá ligado o que eu vou fazendo de RAP Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado o que é envolvido E a cobrança do aluguel É as três aldeia Que cê perde seguido Que eu vou fazer o pior do aluguel Que eu vou fazer o pior do aluguel É o pior do aluguel E você não gostou Eu também tenho um bolão pra te falar Então você pode vir Fala no truta o que cê quiser Que eu dou um pião na sua mente Enquanto eu pra frente Cê volta de ré Isso sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta e nunca atoa Eu chego junto e a barata Tonta vai voltar tranquilo Que meus versos valem ouro Agora eu te mistoro Eu te amassar e se bissoro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata No pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas agora não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedroncadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra filómano de boca Se eu chego você corre Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se é barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque a minha parceira Esse é meu rolê Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade que eu sofria Que mentira tem ferna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Você sabe meu mano Você não me insulta Amigo Você sabe Conduta Mentira No caso é você Guarda bigode E de perna curta Aqui você sabe Se dói Esse cara é muito louco Manu Eu falo a verdade Você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o braço te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar Minha rima Já que já fez isso Caleta do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom Porque comem isso Tudo assim melhor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que nem a duração Mas o meu brinquedo Não pega na pilha E também se escuta Que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar E é muito para prender Então você tá ligado Mano, você vai morrer Na sua mágoa De seis, sete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa aqui é a realidade Sabe como você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha Que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo Com você meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você Nunca joguei em estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade Como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a revelação do ano Não me tinha esperança Hoje eu voltei pra pegar O meu título Desde o dia que eu pisei Na sua cabeça Informizou Só que no outro round A torcida te vaiou É que eu te bati tanto Que o tal jogo virou Só que não Só que não Yeah 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 Deixa eu te explicar Um bagulho Só pra você entender Dois Um Eu não trouxe a torcida Te explico Seu seu toela Quem vaiou É porque quer fazer parte dela Você tá ligado Olha só Seu escroto Você não é respeitador Vem citar a ex dos outros Parte dela Aqui na disciplina É que sua torcida É mais organizada Que suas rimas Aí é Ei Não adianta Krauk Você perdeu com a sua torcida Hoje é dia Que eu vou calar Muita boca Na minha vida Só rima Desorganizada Saindo nos lábios Ei Deus Tá usando o louco Pra quebrar um sábio Você tá ligado Que esse é o papo reto Eu vou te matar Te enterrar Jogar terra em concreto Pode me matar E jogar terra em cima Porque minha alma vai Mas sei que minha rima fica Você não entendeu Eu vou a mil E mesmo se eu morrer Vai tá JP campeão Aqui de trio Vem caralho Bravo demais Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho É Vem caralho Vem caralho Vem caralho O papo roce E vai Vem caralho Vem caralho Vem caralho Cê nunca fez rima de quebrada Sabe que pra mim sua mente aqui tá mapeada Você pode ser um 7 Só que não manda rhyme Cê tem o flow de trap Mas não tem punchline Batalha insana, batalha insana, batalha insana Mas não vou pensar ligado que eu faço prestar E cê cala a boca porque você é um feto Hoje não tô com uma M4 Mas eu tiro a cabeça do teto É que você fala muito Tá ligado porque eu falo o shit É minha mente já tá mapeada Ele trouxe uma pala da Grove Street Só que você tá falando muito Com certeza que eu script eu vou amassar De virar de tudo que minha vida é igual de T.A. Pega a visão vacilão Truta você só ramela Nós já é quebrada Até quando a quebrada nós é de favela Olha pro teto Que cê não vai ver um talento comum Cê não aguenta no X1 E nem se fosse 30 pra 1 Então cê é piada Eu faço verso Cê sabe que aqui pra mim você é pato A arma que tá na sua frente É minha voz Nunca vai ser a M4 Tá ligado você fala muito Com certeza Com certeza Truta eu esse com o PC Olha mano nós 30 pra 1 Porque é o 7 contra o JP Tá ligado de verdade Só rima nós leve Já que eu tenho Já que eu não tenho M4 Eu tenho uma K47 Ele é o 7 só que ele é o pior Hoje eu vou te matar sem dó Sem dó Aí só que rimando pra mim cê tá só Sabe por que você tá no B.O. Não precisa ter 30 pra 1 Tá o MC que te bate no som Me mata sem dó Cê sabe cê tá na opó Olha meu truta Você fala muito mais de verdade Com certeza cê vira até pó Só que você fala muito Truta carrega sua cruz Sete a distância contra o JP Pode pá que eu já doa nos luz Fiz o show soldown Enriqueci minha grana no Paypal Cê tem o dread igual o meu O flow igual o meu Cê é tudo igual PORRA! Você não tá na moral Ei! Ele não foi perto legal Ei! É que o JP quando tá rimando Aqui nessa porra Tipo é tu real Mas você não vai ganhar com o chat Não tem panela na Twitch Cê não tem céu como é que é Todo mundo tem o Chris E ele é o personagem principal Só que você tá no filme errado Esse é o filme Que o vilão vence no final Para com isso Não se empolgue Ei! Suco de fruta Busque o Greg Se não vou deixa ele grogue Ei! Não é panela da Twitch Cê tá tomando um chocolate Então compra o Twix Suco de fruta Pra ganhar cê tem que chamar o Mike Eu sou negão Não sou o Greg Tô mais pra maicão E hoje você voltar sem bike Tô ligado com esse merda Desse jeito meu mano Agora não trinca Sou tipo Geroni Cuidado que eu tô andando Com peso na cinta Ei! Cala a boca Cê tá ligado Que é sem ladainha Eu quero que cê foda a bike Vou ficar feliz E voltar com a folhinha É! Você tá ligado pra Marocã Já tinha uma peça Cê tá andando assim Tomou uma surra E perdeu essa peça Não tem cheia essa peça A bike da banda Mais de um mês Pode voltar com a folhinha Até pra limpar sua bunda Das cagadas que você fez Tá ligado meu filão Desse jeito mano Aqui na moral Eu não passo por folhinha Eu passo pela cultura E por satisfação pessoal Na moral Pode crer Cê tá ligado meu mano O cante é notório Faz tempo os atos Vai ser um pessoal Vai perder Legal que vai ser satisfatório Ei! Para com isso meu mano Não tem hit Vou levar a folhinha Escrever um hit Se se comporta Te chamo pro feat Você já me chamou Eu acho que não é no seu No meu hype que o cante surfou Só que demorou Mano você falou Que você quer ter a folhinha Que é satisfação Só que eu tô satisfeito Já tem um MC na improvisação Acho que não Cê tá ligado meu mano Que é melhor sumir Eu te chamei pro feat Pra te ajudar Mas se eu me guiei O Kraut ficou com ciúme Tá tranquilo O que eu vou fazer acontecer Já perdi um empobalha Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima e parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem uma bom cara Atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente Que tá aqui na tua frente Contra a mim Você quer falar De perder Mas tu é honrado Quando você chega aí E fala de perder A batalha eu não aperto Porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima Meu parceiro Que eu faço a rima Que é sem caô A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno É o que passou com o professor Eu vou contar pra você Que agora você vai perdendo No momento Que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá com a batalha Todo dia eu chego aqui Fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora Eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro Na minha frente cê não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender Não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito Nunca vai sair nada Falei ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu valo tudo Na sua mente cê vale tudo Calma Que a coração continua Canta Meu parceiro você não é nada Quer falar de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata Nessa batalha Quando faz uma rima falha Por isso eu vira refém Você pode ir até me matar Nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É o canto minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua 3, 2, 1 Viva Você quer falar de mente Agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como o coração Você quer falar de melba Agora no free Então tá pensando em cada padrão da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir O que define um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Ai tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM do nada aliado Tá sabendo demais Mas acho que é um policial disfarçado Não sou policial disfarçado Não sou policial disfarçado Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial Sazino tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Não vai matar também, demorou na disciplina Mas o cristal é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde nós tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral o tempo inteiro Camar dessa cultura tem que me matar primeiro Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Em Roma, aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5, top 10, MCs Que você mais gosta aqui do canal E meu slogan é de rapaziada Obrigado de coração a todos Tamo junto, é nóis, falou